é que bosta arrancam pisos pláuticas colaram esse aqui tá redor do gabinete tem que cortar o redor do gabinete esse aqui não sai não é que bosta bosta eu boto de cá pra cima tem um pedaço pedacinho essa bosta américa pra ganhar dólar como é que é as coisas essa merda ai meu deus do céu isso é a realidade o cachorro tá com dó de mim oi trabalhando botei um ajudante onde que deitou cachorrinho em cima do meu esse meu box de ferramentas tá bom ai fi hã? tadinho eu já removi o tédio o pão, eu quero dizer, o pão de pão e aqui nós não vimos isso, então eu tive que pegar isso aqui eles fizeram, eu não sei o que eles fizeram aqui agora eu vou retirar o pão agora eu vou retirar o pão eu tenho que pegar esse aqui amanhã, ó trenga roca, trenga roca, trenga roca, coltado, plá, e o dia tava colado, velho, pensei que se tá fácil e pregar esse aqui ouro, pelo menos um pouco tinha se pregado, mas não deu não como é que pra lixar esse aqui, ó você não precisa de vir cedo entendeu? talvez, ó talvez, ó, que se eu chegar aqui hoje eu tinha pregado pelo menos a metade ou se quiser vir cedo também começando eu vou fazer os cortes lá mas eu acho que não vai dar com 10 tem aqui amanhã, não nossa senhora esse aqui tinha que cortar pláudio de tudo ao redor desse gabinete, velho, tudo, tudo ao redor do gabinete até as paredes construiu olha lá até pra ver até as paredes construiu em cima do pláudio de que a clauseta ali nem canseira, velho essa clauseta aqui, ó olha lá, deu pra ver o pláudio do ao redor, lá tudo e construiu, eu tinha que cortar tudo, tudo só as de fora que não, eu tinha que cortar o talho também e quebrar que a peça ali, mas eu vou colar ele de volta esse talho vai me fudir também, mas trabalho esse aqui deu nossa senhora esse talho mas se quiser vir pra cá cedo vai começar nos quartos começa o primeiro corte enquanto eu vou pregando ou vem mais tarde, vai mais tarde todo jeito acho que não vai dar com dois tem que amanhã mesmo mas vem amanhã começa a adiantar pra quinta-feira ou talvez não vai dar conta, né quem sabe vai pra merca vai vai pra merca vai 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.